O homem foi preso no setor Parque Eldorado Oeste, aqui em Goiânia, de acordo com a polícia. Ele tentou agredir a companheira e estaria com grande quantidade de drogas. Foi também muito agressivo com a equipe que atendeu a ocorrência. Vamos conferir tudo isso nessa reportagem. Uma ocorrência para testar o profissionalismo e a paciência de qualquer policial. Poder me dizer? Fica calma, calma. Se eu comer, vem, eu sei. Um, dois minutos de round. Para ver, eu só não bato você na porrada. O suspeito de 25 anos deu muito trabalho para a equipe do 42º Batalhão da Polícia Militar. A ocorrência aconteceu no setor Parque Eldorado Oeste, em Goiânia. Quem explica tudo é a tenente Karen Carrijo. A cadeia desse cidadão custou caro para a equipe. A equipe foi chamada, na verdade, por um descumprimento de medida protetiva. Como já estava no bairro, geralmente o descumprimento num sábado à noite, geralmente o cara está bêbado. Por isso foi uma equipe em apoio. E ao chegar lá, nós já desembarcamos juntos, as duas equipes, e a gente deparou com duas crianças, uma menina de 3 e outra de 7 anos, chorando, praticamente sem roupas até, para o horário da noite que estavam, né? Chorando e procurando a mãe. A mãe tinha corrido porque o pai queria matá-la. Perguntamos pelo pai e elas falaram que ele estava dentro da residência. A gente acolheu as crianças do lado de fora mesmo, para elas não presenciarem, né? O pai sendo imobilizado, abordado. As crianças permaneceram do lado de fora e a outra equipe foi para dentro da residência. Quando chamou por ele, ele já saiu bravo, xingando, que tinha chamado polícia, inclusive espraguejando a mulher, porque tinha chamado a polícia, e se resistiu. Falou que não ia ser abordado, que ele não ia ser preso, que ele estava dentro da casa dele. Aí quando a gente tentou avançar para fazer a imobilização dele, ele correu para dentro da casa. Dentro da casa, a gente continuou, né? E ele continuou também desferindo palavras, chutes, tentando atacar a equipe. Nesse momento foi necessário o uso do dispositivo eletrônico de controle. Ele levou um choque, né? Foi imobilizado, a gente conseguiu algemá-lo. E no momento que era colocado na viatura, veja o que acontece. Em vários momentos, já contido pela PM, ele debocha da equipe, de acordo com esse vídeo feito pelos policiais militares. Ô, sua besta! Bestona! Você é muito besta, meu irmão! Pensei que você era mais inteligente, né? Trouxa! Neste vídeo gravado pela PM, a esposa do suspeito, sem ser identificada, fala que o homem bebeu e que fazia ameaças. Eu estava com muito medo, ele começou a beber desde cedo, aí estava com as meninas, bebendo com as meninas, aí começou a ficar agressivo, muito agressivo, me xingando, me falando que vai me matar, que vai me tirar da casa. Depois de tudo o que fez, com mais calma, o suspeito pediu desculpas para a equipe. A gente perdeu pra vocês aí, que eu fiz uma besta aí, de ter desafiado vocês, e estava com a cabeça muito boa, e as desculpas de coração, e nunca mais eu passei. Quando a gente foi conversar com a vítima, né, que é a mãe das crianças, ela nos relatou que já é quanto mais, né, que ele já, por pelo menos três vezes, ele já foi preso por violência doméstica, e que ele tinha parado de vender droga, mas agora ele tinha voltado a vender droga, e também faz o uso de substância entorpecente junto com as filhas. Então tem duas crianças, uma é quase bebê, né, uma menininha de três anos, e elas estavam, as mais assustadas eram as crianças. Já tinha batido o carro com essas duas crianças, elas tinham inclusive machucado, ele foi preso. Isso em outra oportunidade. Isso em outra ocasião, que foi no ano passado. De acordo com os policiais do 42º Batalhão da Polícia Militar, dentro da casa do suspeito foi encontrada essa grande quantidade de maconha. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, lesão corporal, injúria, ameaça, desacato, resistência e desobediência. Rebeta o que? Rebeta o que? Vai! Seja corajoso! Pois é, diante dessas cenas, jamais compensa a gente discutir aqui o pedido de desculpas dele, porque não vamos gastar nosso tempo com isso, não. Agora, o que mais me preocupa é o fato dessas crianças estarem em um ambiente tão tóxico, tão violento, já que outras agressões já vinham acontecendo nesse lar, tanto contra a mulher dele, como com as crianças. Já bateu, inclusive, o carro. E não venha colocar desculpa em bebedeira e droga, não. Porque a violência não se justifica por isso. Vamos continuar acompanhando e repudiando esse tipo de agressão, contra a mulher e contra menores. E a medida protetiva que as autoridades dêem a devida atenção sempre estão dando, porque a mulher não pode mais ter contato com esse sujeito, pelo amor de Deus. E ele fazia o que fazia, de acordo com a polícia, nesse último final de semana, bebendo. E levou as crianças, duas filhas, uma de três e uma de sete anos, para distribuidores de bebidas, enquanto ele se embriagava lá. É um absurdo o negócio desse.